Professores da Rede Estadual de São Paulo fizeram agora tarde um ato em frente à Secretaria de Educação no centro da capital. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e protestam contra os efeitos do congelamento de gastos públicos que poderá levar ao fechamento de duas mil salas de aula só no estado de São Paulo. Quem acompanhou a manifestação foi o repórter Paulo Castilho. Os professores da Rede Estadual de São Paulo pedem melhores condições de trabalho. Protestam contra a superlotação das classes e o fechamento de 566 salas de aula. Para a presidenta do Sindicato dos Professores da Rede Estadual, os cortes são reflexo dos ajustes do governo do estado para se adaptar à proposta de Michel Temer, aprovada pelo Congresso, de congelar por 20 anos os investimentos públicos, inclusive na educação. No momento em que a grande parte, um número significativo de alunos estão saindo da rede privada porque não conseguem pagar, né, face à crise econômica e eles estão vindo para as escolas públicas. E o governo antecipou e fechou salas de aulas, né. O levantamento de 18 regiões somente, né, dá um número de 566 salas de aulas. Quer dizer, até o final eu avalio que nós vamos ter no mínimo mais de 2 mil salas de aulas fechadas. A reforma do ensino médio, recém aprovada pelo governo Temer, também é criticada pelos professores. Além da falta de discussão com a sociedade, esta professora de geografia aponta a imposição do aumento da carga horária, que impede os estudos de quem precisa trabalhar. Posicionamos contra a reforma do ensino médio porque ela é elitista, excludente e, mais uma vez, quem vai sofrer é a população negra, carente, periférica, enfim, são aqueles que já são excluídos no processo de formação histórica desse país. Os professores lembram que a rotina estressante e as difíceis condições de trabalho também têm tirado muitos educadores das salas de aula. Os baixos salários, né, tudo isso leva que os professores fiquem doentes e muitos, por motivos, até afastamentos psiquiátricos ficando ou readaptados ou em licença de saúde, até terem condições de novo e voltar à sala de aula. A pauta dos professores da Rede Estadual de São Paulo também inclui o repúdio à reforma da Previdência Social, que vai atingir todos os trabalhadores brasileiros. Com tantas reformas, a gente não sabe mais o que faz, a gente não sabe se briga pela reforma, se briga para dar aula, se briga pelo aluno, se briga para ter material para trabalhar. Então, está muito difícil ser professor hoje em dia. A gente é assim, a gente é persistente, né, nós lutamos para ter negociação, nós lutamos para... E a gente quer que o governo negocie.